Começando, opa, mas como eu tava esperando esse momento, olha gente, eu vou conversar uma coisa pra vocês, esse treinamento, o poder da quinta essência, é um dos treinamentos que eu mais gosto de ministrar pra vocês, porque ele transforma a vida de tanta gente, olha quantas pessoas já estavam aí, aguardando, e eu tava aqui olhando vocês, e já vendo aí, antes de começar, o número de pessoas aguardando, e aqui a gente é pontual, deu 20 e 30, a gente entra no ar, pra poder transmitir pra você essa aula, com todo esse conteúdo que vai mudar a sua vida, poder da quinta essência tá começando agora, e eu posso falar assim pra você, com o coração cheio de alegria, porque diz que a boca fala daquilo que o coração tá cheio, e meu coração tá cheio de alegria, cheio de energia boa, cheio de prosperidade pra contar pra você, porque essa vai ser uma semana, primeiro de segredos, tem cinco segredos pra gente revelar, cinco essências, tá aqui, você já vai ver aqui no nosso estúdio, cinco caixas, cada uma tem um segredo, hoje, claro, eu já vou revelar o segredo número um, mas assim, tem tanto conteúdo, tanta técnica pra gente poder trabalhar essa semana, pra trazer prosperidade, aqui, tem pessoas decididas, e o mais bonito, é quando as pessoas, além de decidir alguma coisa, elas se empenham, eu sempre falo nos nossos treinamentos, que é muito diferente, você estar interessado, você ter um pequeno interesse, e você estar empenhado em fazer alguma coisa, então aqui são pessoas 100% empenhadas, em transformar a vida, vida, em trazer prosperidade, em mudar a vida delas, e dar a família toda, porque às vezes, a gente acha que vai mudar só a nossa vida, mas no fundo do nosso coração, a gente sabe que a gente quer também ajudar as pessoas que a gente ama, e eu sei que você, assim como eu, quando prospera, a primeira coisa que faz é pensar nas pessoas que a gente ama, às vezes a gente gosta mais de dar um presente do que receber, de comprar, de planejar uma surpresa, né, pra pessoa que a gente tanto gosta, as pessoas que a gente gosta, então esse treinamento aqui é pra você, que gosta de prosperar, gosta de estudar esse tipo de assunto, de falar de dinheiro, de avançar nossa mente mesmo, no poder da quinta essência, lei da atração, acelerada em até cinco vezes mais, para a criação de uma nova realidade, William, mas como assim uma nova realidade? Claro, todas as vezes que a gente pega a nossa vida, pra que a gente possa se organizar nela, na direção da vida que a gente quer, nós estamos nas rédeas da nossa vida, como a gente fala, falava antigamente na roça, as coisas, né, pega a rédea lá do cavalo, é a rédea da nossa vida, então quando a gente entra num treinamento como esse, do poder da quinta essência, vai mudar muita coisa pra você, primeiro porque você se empenhou, se inscreveu, se organizou, colocou na sua agenda, entrou, já tem muita gente aí, que já tava antes da aula começar aguardando, e agora que tem mais gente entrando, quero que vocês coloquem pra mim, que lugar, que cidade que vocês estão, que país que vocês estão, porque por mais que eu esteja aqui com você agora online, eu quando termino as aulas, eu volto lendo os comentários, adoro saber onde vocês estão, onde vocês moram, e nós temos alunos no mundo inteiro, por incrível que pareça, com a internet, graças à internet, gente, eu agradeço até a internet, sabia? Agradeço até esse canal nosso abençoado, William Sanche TV, que a gente transmite as aulas, porque esse canal, a gente fez mesmo pra transmitir as aulas pra vocês, tem o canal do William Sanche, tem o canal Lei da Atração Sem Segredos, mas nesse canal a gente faz pra transmitir, e graças à internet, a gente hoje tem alunos no mundo inteiro, descobrindo a Lei da Atração, aprofundando o conhecimento, e trazendo pra vida delas uma vida nova, então essa é a criação de uma nova realidade que eu tanto falo. Vocês vão me ver olhando sempre pra cá, pra esse lado aqui, ó, então quando vocês me virem olhando pra cá, é porque eu tô olhando pra tela, que é a mesma tela que vai aparecer aí pra você, tá bom, Tiago? Coloca pra eles, ó, vou olhar agora aqui pro slide, e aí tá escrito aí, ó, treinamento, o poder da quinta essência, a Lei da Atração Acelerada. E ali, aquela câmera lá, tá mostrando aqui, ó, o slide que eu tô assistindo, então vocês vão ver o slide que eu tô estudando, e automaticamente na tela vai aparecer pra vocês, então, vai o slide pra tela, volta agora pra mim. Eu deixo o Tiago maluco, né, o Tiago, o Léo, todos os meninos que estão aí, trabalhando nessa transmissão também, e toda a equipe que tá aqui nos estúdios acompanhando a gente, trabalhando na produção, é iluminação, é microfone, gente, vocês não têm noção, o que mais que é iluminação, microfone, é cenário, né, pra arrumar tudo, deixar tudo muito bonito, câmeras, então assim, a gente tem uma equipe 100% empenhada em transformar a sua vida, né, e eu também tô aqui, ó, 100% empenhado pra ajudar você, e isso me move, eu sei que a minha equipe também se move com isso, porque a gente tem ajudado tantas pessoas, a transformar a vida delas, e quando a gente manda mensagens boas pro universo, tem uma lei que ela não falha, que é a lei de ação e reação, é a famosa lei do retorno, né, quando você manda uma coisa boa, vem uma coisa boa pra você também. Buda sempre dizia que a vida, ela é um eco, então, quando você não tá gostando do que tá vindo, você precisa, então, entender o que você tá emitindo, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, o que que a gente tá emitindo que não tá funcionando pra gente. Bom, deixa eu voltar aqui, ué, parece que o meu teclado não tá funcionando, ah, agora foi, pronto, agora foi. Então, vocês vão ver que eu viro pra cá, então quando eu virar pra cá, fique tranquilo, fique tranquilo aqui, ah, William, mas a letra tá pequenininha, não tô enxergando. Calma, vai abrir pra você. Uma outra sugestão que eu queria te dar, de repente, hoje em dia tem tanta coisa moderna, né, como é que chama essas TVs modernas que conectam? Smart TV. Smart TV, aí você pode conectar a sua transmissão do YouTube na Smart TV e assistir aí na sala da sua casa, no quarto, coloca a família inteira pra assistir o poder da quintessência, todo mundo que quiser. Eu sempre costumo dizer que a vida, ela é um banquete, assim, uma mesa cheia de coisa gostosa, mas ela não obriga ninguém a comer, tá? Então, você que colocar numa TV grandona, faz uma selfie assim e me marca no Instagram, coloca aí, Léo, pra mim na tela o meu Instagram, William Sanches Oficial, é a mesma coisa, William Sanches Oficial no Instagram, William Sanches Oficial no TikTok, vocês me acham, tem mensagens a rodo, como dizem aí, de motivação de desenvolvimento especial, tá bom? Então, quando eu olhar pra cá, vocês vão ver que tá tudo legal. Pode mandar pergunta, que daí a minha equipe também vai estar acompanhando aqui o chat, e aí vai me passando as perguntas, o que não entra hoje, entra amanhã, entra quarta, entra quinta, entra sexta, tá? Importante que esse é um treinamento completo, então serão cinco aulas pra você se dedicar aí, tá? Uma coisa legal, gente, pra gente poder entender, é que o nosso subconsciente, ele aceitará o que você considerar verdade. O pensamento governante, ele é sempre aceito pelo subconsciente, e ele deve ser de riqueza e não de pobreza. Nós temos dois tipos de mente, nós temos a mente consciente, e nós temos a mente subconsciente. A mente consciente, ela é aquela memória de curto prazo, são as coisas rápidas que a gente tá atento aqui, então eu tô falando com você, a sua memória consciente, tá ali olhando o cenário, tá vendo os objetos da mesa, dá pra ver aqui o Geraldo, tá dando pra ver aqui a minha mente, ó, ela já tá prestando atenção nas coisas que eu tenho aqui, pra poder explicar pra você, né, tá olhando as caixas com número, então a mente consciente tá sempre atenta. Porém, nós temos também a mente subconsciente, que é uma camada mais profunda. Nessa mente subconsciente, estão as memórias de longo prazo, as crenças, os hábitos, vou explicar tudo isso pra você, hoje, nessa aula mesmo, pra você poder aprender tudo com calma. Porém, o que você precisa entender, é que nós temos um pensamento governante. O pensamento governante é aquele que tá sempre na nossa mente repetidamente. Então, vamos imaginar uma pessoa que ela acredita que ela vai ser roubada. Então, tudo na vida dela, o contexto dela é sabendo que ela vai ser roubada. Então, a casa dela é assim, a vida dela, ela sai na rua, até o pensamento governante dela é todo 100% voltado pra um assalto. Então, ela não percebe, mas esse pensamento governante é um impulso que ela manda, né? Um impulso que ela manda o tempo todo. Tem pessoas, inclusive, que saem, às vezes, estão no carro, e elas levam uma bolsa pro ladrão, né? Uma bolsa falsa, um celular quebrado. E aí, ela diz, mas eu falo, mas por que você tá levando essa bolsa quebrada? Ah, porque se vier o ladrão, eu dou essa bolsa quebrada pra ele, pra ele ir embora com essa bolsa quebrada, eu fujo com a bolsa normal. Você não percebe, mas esse é um pensamento governante. O seu subconsciente, olha só esse slide que ele é poderoso, por isso que eu comecei com ele. O subconsciente aceitará o que você considerar verdade. O pensamento governante é sempre aceito pelo subconsciente. Então, se eu tiver um pensamento governante de escassez, de falta de dinheiro, de crença limitante, de achar que o dinheiro não vem pra minha vida, que a vida é difícil mesmo, que é preciso ralar o cu na ostra pra conseguir alguma coisa. Então, esse é o seu pensamento governante. A sua mente vai aceitar, porque a mente só diz sim. E ela, por só dizer sim, ela vai aceitar essa informação. E aí, eu coloquei essa frase aqui embaixo, ó. E é sempre aceito pelo subconsciente. E ele deve ser de riqueza, e não de pobreza. Então, nós vamos trabalhar essa semana o seu pensamento governante. Mas tem na vida dois times. Dois times. Tem o time do ganhador e tem o time do perdedor. Eu preciso que você esteja do lado de cá. Do lado do ganhador. Porque se você ficar assistindo essa aula, duvidando. Se você ficar assistindo essa aula, discutindo. Se você ficar assistindo essa aula, dizendo, isso não existe. Isso é bobagem. Isso é uma grande mentira. Você está, nesse momento, trabalhando o seu pensamento governante pra que aquilo não exista pra você. Então, o que eu quero que você faça é examine tudo que nós vamos ensinar pra você essa semana. Veja o que funciona pra você, o que é real pra você. Veja o que faz sentido pra você. O que não for sentido, você cancela, exclui. Mas, treine esse método novo. Tudo que você vive até aqui, ele é seu. Ninguém quer. Você pode, agora, começar um método novo. na direção de uma vida nova. Todo o teu programa mental é tudo aquilo que você aprendeu. É tudo aquilo que você tem na sua vida. Hoje, é graças a esse programa mental. Nós temos um programa mental dentro da gente. Desde que a gente nasce, a gente vai recebendo conteúdo, informações, televisão, filmes, família falando, professor, colega, amigo. E a gente vai pegando informações. A gente pega informação tanto do que nos falam, tanto do que a gente vê, e também do que a gente vai vivendo, como experiências. São as crenças, né, que a gente vai criando dentro da nossa mente. Essas crenças, muitas vezes, estão dominando a tua vida de escassez. Então, falta de dinheiro, gente que chega e te rouba, pessoa que entra na tua vida e te trai, não consegue sair do lugar, tem a sensação de dar um passo pra frente, dois pra trás, a vida não muda, entra ano e sai ano, e para de pôr a culpa nas coisas. Ah, é porque é o governo. Ah, é porque foi a pandemia. Ah, é porque é não sei o que na minha vida. Ah, é porque minha família não me apoia. Ah, é porque não sei o que. E isso é você não estar no time do ganhador. Então, pra estar do lado de cá, você precisa estar no time do ganhador. Então, estar do lado de cá, não é simplesmente fazer o papel de bobo e concordar com tudo, não, nem é isso que eu quero aqui. estar do lado de cá é colocar a energia aqui. Então, quando você coloca energia, quando você diz que tá aqui, é quando você pega um caderno pra anotar os downloads que você faz, porque não é mais ficha que cai. Ficha que cai é coisa do passado. Agora a gente faz o quê? Faz um download. Então, quando eu falar alguma coisa pra você, tá dando pra ver aí? Quando eu falar alguma coisa pra você, e aí você vai falar assim, puz, caiu uma ficha, você não vai falar mais que caiu uma ficha. Você vai falar, eu fiz um download. Então, quando vier uma sacada boa aqui, ó, vou pegar isso aqui, a gente vai saber que a gente fez um download, tá bom? Então, antigamente você falava, a ficha que cai, agora é download. Gente, toda a informação tá no astral. Toda a informação tá no astral. Quando a gente se torna consciente, a gente acessa essa informação. E ela vem pra gente. Ou você acha que aquela ideia que você teve, veio do nada. Ah, eu tava do nada caminhando, e veio uma ideia pra mim. Não existe o do nada. A ideia veio pra você. Agora você acessou. Você entrou nessa sintonia, porque você tava no time do ganhador. Gente, uma coisa importante. Ser ganhador, não é simplesmente aquele que tem um monte de coisa, é aquele que se enxerga como ganhador. Porque eu conheço pessoas que tem um monte de coisa, mas se enxergam como perdedores. E o perdedor, ele não é aquele que não tem, é aquele que tem e não vê. Então a maioria das pessoas hoje reclamam da vida, mas elas estão dentro de uma sintonia tão negativa, que elas não percebem até as ideias que chegam na vida delas. Por isso isso é tão importante você ter clareza. Então pega um papel e vá anotando as suas coisas, coloca a data de hoje, coloca aí o poder da quinta essência, o curso que eu tô fazendo com o Ilhan Sanches, e eu vou anotando tudo. Por quê? Nós vamos ver muitas coisas ao longo dessas cinco aulas. E eu vou também revelar cinco segredos, que são cinco sentimentos ocultos, que fazem morada no nosso coração, e que a gente não toma cuidado com eles, a gente não toma conta deles, e eles acabam com uma vida. Um deles só. Hoje eu vou revelar esse número um aqui, ó. Hoje eu já vou revelar esse número um aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se ele tá aqui, se ele não fugiu. Tá aqui dentro, mas eu não vou mostrar pra você agora, porque tem uma série de coisas que eu quero te explicar antes, mas hoje eu já vou revelar esse segredo número um, tá? Em cada aula eu vou revelar um segredo. Então você precisa estar no time do lado de cá, tá bom? Colocando o teu caderno, anotando, fazendo as suas coisas, e determinando aquilo que você quer. Então a partir de agora nós vamos reprogramar o seu pensamento governante. Pensamento governante, lembra? Lembra de governador? Governador do estado. O governador do estado que você mora. Aliás, eu pedi aí no começo da aula, vocês colocaram o estado que vocês moram, que país que vocês moram, coloca aí pra mim, que depois eu quero ler tudo. Por quê? Porque a energia não é só daqui pra aí, é daí pra cá também. Então quando você comenta no chat, quando você curte essa página, quando você se inscreve nesse canal, a energia tá vindo pra cá também, tá bom? E a gente sente toda essa energia gostosa. O subconsciente, ele faz parte da nossa vida, mas quando a gente olha essa imagem do iceberg, a gente consegue entender aquilo que eu quero muito explicar pra você essa semana. A gente tem que dar esse primeiro passo com esse primeiro conteúdo pra você compreender todo o resto. Então esse curso de cinco dias que você tá fazendo agora, esse treinamento completo, ele é como uma viagem que a gente vai fazer. Então nós colocamos a roupa da viagem, nós arrumamos a nossa mala, pegamos o nosso carro, acendemos os faróis, vamos imaginar que tá de noite, e aí você acende o farol e você vai indo pela estrada. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu não vejo a estrada inteira de uma vez. Então, é isso que eu quero que você perceba. Você começou agora esse curso, essa é a nossa aula número um. Então todo o conteúdo é muito importante. Então esteja com a sua atenção plena aqui, tá? Esteja com o seu Mindfulness. Falei certo? Com a sua atenção plena. Porque quando a gente está com o nosso consciente ativo, tudo aquilo que a gente tá trabalhando agora já tá reprogramando o nosso pensamento governante. E depois, quando você for dormir ou no decorrer dos outros dias, isso vai sendo armazenado no seu subconsciente. E você começa a criar uma postura nova. Então muita gente essa semana vai perguntar pra você assim, você está diferente, eu tô vendo coisas diferentes na sua vida. E as pessoas vão perceber. A grande questão é que a mente subconsciente, desculpa, A mente consciente, eu coloquei aqui, ó. Ela é menos do que 10% na nossa vida. Então a mente subconsciente, vamos imaginar que é só essa pontinha do iceberg. Volta aqui um pouquinho pra mim, Tiago. Tá vendo essa pontinha do iceberg aqui? Isso aqui é a sua mente consciente. E tudo isso que tá escondido aqui embaixo do mar, toda essa parte aqui, ó, é como se fosse a sua mente subconsciente. Então esse é o nosso cérebro, né? Então eu tenho aqui o cérebro. O cérebro tem uma série de questões químicas, eletroquímicas aqui, que vão dando disparos pra que a nossa serotonina, dopamina, todos os hormônios, as drogas boas, vão fazendo efeito na nossa vida. Agora, isso aqui é uma máquina, tá? Essa máquina cérebro, ela dá vida à nossa mente. Só que a mente, ela é algo que nós não podemos pegar. Nós pegamos o cérebro. Mas nós não pegamos a mente. Eu não posso falar agora, pega a sua mente. Ela tá aqui, ó, subjetiva. Mesma coisa o computador. O computador tem a parte do hardware, que é a parte física, que eu posso pegar. E a parte do software, que eu não pego. Ele é... Tá no astral, né? Tá aqui um programa aqui dentro. Agora, um não vive sem o outro. Se eu tiver só a parte física e não tiver os programas, não adianta nada. Se eu tiver só os programas e não tiver o computador, também não adianta nada. Então, eu preciso de um pro outro existir. Então, você tem o seu cérebro aí funcionando legal. Agora, tem uma mente aí sendo trabalhada o tempo inteiro na tua vida. Essa mente é dividida em duas. Consciente e subconsciente, tá? Vamos lá, então? A mente consciente, que é o que você tá usando agora, ela funciona assim. Ela é usada pra tantas coisas, mas principalmente pra julgar e criticar, tomar decisões, memória de curto prazo, analisar as coisas e fazer planos. Então, possivelmente, agora, você está usando mais a sua mente consciente, porque você tá aqui com a sua atenção plena no curso e você tá aqui determinado a mudar a tua vida. Então, não é à toa, gente. Aqui só veio fazer curso quem tá determinado em mudar a vida. Não tá, gente, aqui pra perder tempo, não. Pra perder tempo, você vai assistir TV fama, você vai assistir outros programas na sua vida. Fala um programa aí que a gente perde tempo. É filme que vai te distrair. Você vai assistir coisa pra brincar, pra se distrair. Agora, quando as pessoas vêm pra uma aula como essa, é porque elas estão empenhadas em mudar a vida dela. Então, isso aqui é muito sério, porque é sobre a sua vida que nós estamos falando. Lembra que eu falei no comecinho da aula? Você tem um programa mental. Se você quer uma vida diferente, você vai criar um programa mental novo. Então, você pode estar fazendo a mesma coisa há 40, 50, 60 anos, 20, 30 anos. Eu demorei pelo menos 35 anos pra mudar a minha vida. Batendo a cabeça, batendo a cabeça. Fuça aqui, faz curso ali, procura aqui, porque eu nunca aceitei a minha vida de escassez. Nunca aceitei a minha vida de pobreza. Então, pra quem tá chegando aqui hoje e não conhece minha história, depois dos outros dias eu vou até contar mais. Mas eu sou um cara que trabalhava na feira com os meus pais. Então, a gente tinha uma vida muito simples, mas eu nunca aceitei aquela vida de pobreza. Eu sempre me queixonei. Porque algumas pessoas têm muito e outras pessoas têm pouco. E eu sempre ouvia assim, porque Deus quis assim. Porque pobre é assim mesmo, filho. A gente nasceu assim e vai ser sempre assim. Então, você não vai ficar rico porque pobre é assim mesmo. Ah, filho, imagina. Não tem como. Porque a nossa família toda é assim. Você vai ser o primeiro milionário da família. Comenta aqui pra mim. Eu vou ser o primeiro milionário da família. Não é? Então, tudo é conteúdo. Tem gente falando aqui no chat assim, Ah, William, começa lá o conteúdo. Gente, tudo é conteúdo. Desde as 20h30, do primeiro 15 segundos que eu comecei a aula, tudo isso aqui é conteúdo que vai abrindo o teu caminho. Então, conteúdo não é só slide ou o que você anota. Conteúdo é tudo que eu tô falando. Vai ser um pouco mais de uma hora de aula pra você se organizar aí na tua agenda, no seu horário. Mas tudo é conteúdo. Então, todas as vezes que eu olhava pra minha vida e eu não aceitava aquela vida, eu me questionava assim, Por quê? E aí ninguém sabia me dar resposta. Então, eu quando eu vim morar em São Paulo, isso há 22 anos, eu fui procurar cursos de quem falava sobre prosperidade, eu fui estudar sobre ações, eu fui entender. Tanto é que por isso me tornei terapeuta, né? Porque de tanto fuçar o funcionamento da mente, da energia, eu queria entender. Eu fui procurar de tudo que vocês possam imaginar. Na parte da mente, da psicologia positiva, da psicanálise, no coach, da hipnose, do espiritismo, do budismo, do seishonoye, tudo eu fui procurar. Fui pra Índia, fui pra Jerusalém. Gente, eu fucei esse mundo que vocês não têm ideia. Até eu mudar a minha vida. Até eu mudar a minha vida. Até eu gritar pro mundo. Tanto é que eu grito tanto que eu já escrevi mais de 20 livros, né? E a gente já tem aí mais de 50 mil alunos, pra vocês terem uma ideia. Você que tá chegando aqui agora, né? Só pra você entender a pessoa que tá falando com você. Então, eu fui estudar o funcionamento da mente pra poder compreender. E uma das coisas muito interessantes é a memória de curto prazo, ela presta atenção, daqui a pouco ela te descarta aquela informação. Porém, o subconsciente vai armazenando isso. Principalmente enquanto a gente dorme, enquanto a gente replica essa informação de uma maneira muito repetida. Então, pra quem não pegou logo no comecinho, olha o que eu expliquei. O subconsciente aceitará o que você considerar verdade. Então, o que você fala e diz é verdade, o subconsciente vai aceitar. Então, se o meu pai dissesse assim, pobre é assim mesmo e a minha vida vai ser assim mesmo, e eu dissesse assim, sim, é verdade o que meu pai tá dizendo, eu tava lá até hoje, né? Então, ah, e aí o que que... Já li o recado. É que o Márcio vai me pôr nos recadinhos aqui muito importantes pra eu ir lembrando de falar pra vocês, né? Coisa tá acontecendo aqui, gente. Olha, tem uma equipe inteira trabalhando aqui pra se dedicar pra você o melhor, tá bom? Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Quem estiver aqui xingando, reclamando, com energia de curiosidade, você não é bem-vindo, tá? Primeiro que ninguém obrigou você a estar aqui. A gente fez um convite gentilmente a você. Então, eu gostaria que permanecesse as pessoas que querem estudar. Quem não quer, pode cair fora, vai fazer outra coisa. E a vida é sua. Aquilo que eu falei no começo. Você tem um método de vida que te traz um tipo de resultado. Se você quer uma vida diferente, eu tô oferecendo um método novo a partir de agora, dessa semana. Você pode guardar tudo o método que você tem durante um tempo e fazer o... A forma com que eu tô te mostrando. Se nada funcionar pra você, você volta e pega o teu método antigo porque ninguém quer mais, tá bom? Agora aqui eu quero pessoas interessadas. Essa é a energia bem-vinda aqui. Pessoas empenhadas em mudar a tua vida que não aguenta mais do jeito que tá e agora quer mudar a vida, tá bom? Então, vamos lá. Pensamento governante, a partir de agora, vai ser um pensamento consciente de prosperidade. Possivelmente você já ouviu dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não traz felicidade, rico não entra no céu, dinheiro só traz problema, dinheiro é a raiz de todo mal, frases relacionadas à prosperidade e tantas outras que atrapalham profundamente a nossa vida financeira. e tudo a nossa vida, tudo a nossa volta são representações da nossa mente. Gente, uma coisa que você precisa entender. A nossa mente, ela cria a nossa realidade. Então, eu precisei mudar a minha mente pra mudar a minha vida. Então, se eu me tornei o primeiro milionário da família e eu não sou mais inteligente que você, eu não sou mais privilegiado que você, nós nascemos no mesmo país, às vezes tem gente que é de outro país, né? Não tem problema nenhum, mas nós nascemos no mesmo país, com as mesmas condições. Então, talvez você até tenha tido mais oportunidades, mas quando você vê o William Sanches hoje, você fala assim, ah, ele foi filhinho de papai, pra ele as coisas sempre foram fáceis, né? Então, ao longo da semana, a gente vai conversar muito sobre isso. Vamos falar agora da mente subconsciente. Presta atenção nesse slide aqui. Vamos, Thiago! Tá dormindo ou tá acordado? Mente subconsciente, 90%. Volta pra mim agora. Espera um pouco, William. A consciente é menos de 10% e a subconsciente é 90%, claro, a mente subconsciente, ela garante a parte vital e involuntária do nosso corpo. Então, por exemplo, eu tô dando aula pra você, estou respirando. Embora não pareça, porque eu falo muito rápido. Piscando. Meu organismo tá fazendo digestão, porque eu tomei um lanche antes de começar a aula. Então, tudo isso aqui é a parte vital e a parte involuntária. Eu não tô controlando, eu não paro e falo, agora respira. Agora o estômago faz digestão. Agora pisca. Não. Isso já foi aprendido pela minha mente, que está no meu sistema e tá funcionando. Tá no subconsciente. Criatividade, gente, tá no nosso subconsciente. Memória de longo prazo. Hábitos e crenças. Hábito muda uma vida. Se você quer ter uma vida nova e uma vida diferente, hábito muda uma vida. Pensamento vira palavra, palavra vira atitude, atitude vira hábito e hábito constrói nossa realidade. Guarda essa sequência. Ó, um download, hein, gente? já anota aí, ó. Pensamento vira palavra, vamos, vocês estão dormindo também. Pensamento vira palavra, palavra vira atitude. Daqui a pouco as atitudes viram hábito e hábito constrói minha realidade. Então, se você quer mudar a tua realidade, comece de trás pra frente. Nós estamos começando da maneira correta, que é conhecendo o pensamento. Eu poderia vir aqui e dar um treinamento motivacional pra você. Vamos lá! Vai dar certo! Vamos acontecer! Vamos, 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 vamos! Daqui uma semana, você já estava de novo na mesma. Muito pelo contrário. Não vou fazer isso com você aqui. Eu vou mostrar pra você o funcionamento da mente, como funciona nosso programa mental, e vou mostrar pra você o que é a lei da atração, que é uma lei universal de que nós temos direito e já estamos inseridos nela. Então, eu vou te ensinar tudo isso. Então, pra te ensinar só sobre a lei da atração, não adianta nada. Eu vou ensinar pra você também o funcionamento da mente, pra você ter o poder da tua cabeça, pra você estar no comando da tua vida. E, não, no mente subconsciente também estão as emoções e estão os sentimentos. Guarda essa informação que daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Os pensamentos das pessoas, tanto os conscientes quanto os inconscientes, ditam a realidade de suas vidas. Por isso, nesse exato momento do curso, eu preciso fazer uma pergunta pra você e aí você precisa escrever. Por isso, gente, tenha aqui, ó, papel na mão, olha as anotações que eu fiz antes da aula pra poder trabalhar com você aqui certinho, tá? Ser bem pontual. Não é porque, ah, eu vou esquecer. Não, é porque eu quero ser bem pontual porque eu sei que você não tem tempo a perder como eu não tenho tempo a perder. Então, é bem pontual a aula mesmo, tá? Então, eu quero que você responda agora que vai te ajudar a enxergar. O que eu quero nesse momento da minha vida? Porque um barco que está em alto mar, ele tem o mar, ele tem o vento, ele tem as velas, mas o pessoal desse barco não sabe pra onde está indo. Então, se o pessoal desse barco não sabe pra onde ele está indo, não adianta nem o recurso que está acontecendo ali. Então, eu quero dizer pra você, pra onde você está indo agora na sua vida? Ah, William, eu estou deixando a vida me levar porque depois eu faço, depois do Natal, depois do Réveillon, depois da Páscoa, depois do Dia das Mães, depois das Férias, depois do meu aniversário, depois de novo, de novo e de novo. O que muda uma vida não é calendário, o que muda uma vida são atitudes, é quando você toma uma decisão. Por isso, o que eu quero nesse momento da minha vida eu não estou nem dizendo sobre sonho. Eu sei que você sonha com sua casa própria, eu sei que você sonha com seu carro, eu sei que você sonha com sua cirurgia plástica, eu sei que você sonha com suas viagens, eu sei que você sonha em dar um plano de saúde melhor para os seus pais, para o seu filho, uma escola particular para os seus filhos e tal. Eu sei que você sonha com tudo isso, com o terreno, com aposentar o teu pai, mas você precisa primeiro focar em você. Eu tenho que te contar isso, sabe? Se você não colocar o foco em você, dificilmente você vai mudar a tua vida, porque você está dividindo as suas atenções. Então responde aí. Vamos, gente. Isso é uma aula viva. Vai, responde. Escreve. O que eu quero nesse momento da minha vida? A segunda pergunta... Não é para escrever aqui no chat só. Ah, eu estou escrevendo aqui no chat, eu estou... Responde. Não, cadê tua folha? Nem que seja uma folha, um caderno. Coloca na tua frente. Por quê? Vamos explicar uma outra coisa da mente, né? Vou explicar aqui para essa câmera. Quando a gente escreve, você registra aqui de uma maneira cognitiva, você escreve isso na folha, você visualiza o que você escreveu. Por isso que tem muitas perguntas que eu vou fazer aqui para você, que são perguntas propositais. Eu faço de propósito essas perguntas, porque quando você escreve, você treina. Quando você escreve, você exercita a tua mente, inclusive. Tá? Então a primeira pergunta que eu fiz foi o que eu quero nesse momento da minha vida? Tem um momento na nossa vida que a gente tem que parar e pensar o que eu quero no momento da minha vida agora. Para onde é que eu estou indo? Meu barco está à deriva, meu barco está indo para lá e para cá. O que eu quero, gente? Responde. A primeira coisa que vem na sua cabeça. se não veio nada, deixa em branco por enquanto. Tá? O que você quer com esse treinamento? Agora uma pergunta mais específica. Posso falar com essa câmera aqui? O que eu quero com esse treinamento? Esse treinamento que você vai fazer essa semana é o treinamento de cinco aulas. Poderoso. Eu vou derramar muito conteúdo aqui para você. E quando a gente vai fazer um treinamento, é importante a gente saber o que eu quero com ele. Todas as vezes que eu vou fazer um curso, eu respondo, eu quero com esse treinamento X coisas. Eu quero com esse treinamento tal coisa. E eu vou determinando o que eu quero com aquele curso. Então você está fazendo o poder da quinta essência essa semana e você se empenhou para fazer essas cinco aulas comigo até sexta-feira. Você não é a pessoa que desiste fácil das coisas. Você não deixa coisas abertas para trás. Se antes você fazia isso, agora você não vai fazer mais. Porque eu sei que você vai concluir aquilo que você começou. então você começou o curso e você vai terminar ele. Então hoje é só a primeira aula. Tem muito conteúdo hoje. Hoje eu vou revelar o segredo número um que já está aqui, a caixinha pulando aqui na minha mão. A caixinha está pulando na minha mesa porque ela quer ser revelada. Mas ela vai aguentar um pouquinho porque ainda hoje eu vou contar o primeiro segredo. Tem cinco essa semana. Em cada aula eu vou revelar um e vou estudar esse um já com vocês hoje. Agora, eu estou aqui falando enquanto você vai respondendo aí. O que eu quero com esse treinamento? Ah, William, eu quero que esse treinamento seja mais próspero. William, eu quero que esse treinamento tenha ideias rentáveis. William, eu quero que esse treinamento por isso que eu vou ajudar você a enxergar durante esse treinamento de cinco aulas completas e gratuitas exatamente as coisas boas que eu vou ajudar você a abrir. E eu determinei aqui tudo o que vai acontecer com você. Tá bom? Então, serão cinco segredos. Então, cinco segredos serão revelados. Hoje eu prometi já revelar esse número um. Então, hoje na aula número um já é esse. Esse aqui nem que vocês me insistam não dá tempo hoje. Esse aqui só amanhã eu revelo, tá? Porque cada sentimento que está guardado nessas caixas, isso aqui é a caixa preta humana. É como se fosse a caixa preta da nossa mente mesmo. Então, imagina um avião ele ter uma caixa preta que armazena tudo. Eu não acabei de explicar para você sobre o subconsciente? Então, tudo que eu vivo no consciente trabalho como pensamento governante na minha vida fica armazenado no meu subconsciente. Então, eu fui terapeuta durante muitos anos de consultório, de atender as pessoas assim na minha frente mesmo, consultório. Eu atendi mais de duas mil pessoas. Hoje eu não atendo mais em consultório, hoje eu trabalho aqui na internet. Olha quantas mil pessoas estão assistindo a essa aula e serão ajudadas hoje nessa aula e nessa semana. Então, quando eu fui trabalhando com pessoas ao longo desses anos todos, como terapeuta, eu fui percebendo que cinco sentimentos bloqueiam a vida das pessoas e eu vou revelar esses cinco sentimentos essa semana. Então, eu chamo de cinco grandes segredos da caixa preta humana porque são sentimentos que fazem morada no nosso coração, na nossa vida e a gente não percebe e eles estão bloqueando a tua vida. O de hoje mesmo ele é assustador. Ele está nessa caixinha pequena. Se dessa caixinha pequena já vai fazer o estrondo que vai fazer, imagina essas caixonas grandes aqui que estão aqui, ó, aqui atrás que eu vou revelar um em cada um dos dias, tá bom? Então fica comigo e daqui a pouco eu vou abrir. Vamos ver combinados? Gente, eu separei alguns combinados bem legais aí pra vocês pra gente poder trabalhar. O que é combinado? Tem um ditado que diz assim, o que é combinado não é caro, né? O que é combinado tá combinado. Então a gente tem combinados. Então quando a gente começa um treinamento a gente precisa fazer os combinados, né? Então vamos fazer uns combinados até pra gente se alinhar pra gente poder aproveitar melhor essas cinco aulas dessa semana. Primeiro combinado é que a aula sempre começa às 20h30 pontualmente. E eu tenho uma frase que diz assim, é... Por que o universo vai ser pontual se você sempre se atrasa? Você se atrasa na reunião, você se atrasa no compromisso, você se atrasa no namoro, você se atrasa pra ir pro restaurante, você se atrasa pra chegar aqui. Perceba como você tá se atrasando o tempo todo na aula. Então a aula vai começar sempre pontualmente às 20h30 eu já tô entregando conteúdo. Olha quanto conteúdo eu já entreguei hoje pra você, tá? Então já trabalhei bastante coisa. Então amanhã se programa, já põe o teu celular pra despertar 10 minutos antes de começar a aula, já senta com teu caderno, já avisa todo mundo na sua casa aí que começou a aula. Segunda coisa, a aula ela sai do ar depois de 23h. Então olha só, essa aula aqui ela vai ter uma hora, uma hora e pouquinho, no máximo uma hora e 15h, porque eu sei que você também tem outras coisas pra fazer e você também tem os seus compromissos. Então eu já dei uma hora de aula, não vai ficar mais 24h no ar, ela vai ficar 23h no ar. Então por que que eu deixo a aula no ar? Porque eu tenho pessoas em outros países que estão, que por exemplo, agora em Portugal já é meia noite e tal. Então as pessoas vão assistir a aula amanhã cedo. Então eu deixo pros meus alunos que estão em outros países, Estados Unidos, Canadá, Londres, eu tenho alunos do mundo inteiro, até no Egito, no Japão, pra vocês terem uma ideia, então agora tá amanhecendo no Japão e eles estão acompanhando a aula. Então eu deixo sempre a aula 23h no ar. Se você perdeu alguma coisa hoje do começo da aula, quando eu concluir aqui você pode voltar e assistir, vai estar disponível, tá bom? Essa semana é gratuito, só que depois será um treinamento pago. Então só nessa semana pra quem tá aqui comigo online é que vai ser gratuito essas cinco aulas, porque esse é um treinamento pago. Agora eu tô dando de forma gratuita pra você porque é a minha missão. A minha missão é ajudar o maior número de pessoas a prosperar no mundo. eu prosperei, me tornei o primeiro milionário da família, saí de uma escassez terrível, porque a gente trabalhava vendendo peixe na febreira, peixe na estação de trem, pra você ter uma ideia. E eu fui buscar conhecimento pra poder mudar a minha vida. E eu decidi que a minha missão é ajudar o maior número de pessoas a prosperar. E quando eu atendi em consultório, eu atendi 5, 6, 7 pessoas por dia e aquelas pessoas mudavam a vida delas. Eu falei, peraí, se essas pessoas mudaram a vida delas com as coisas que eu ensinei aqui, então mais pessoas podem, né? Então hoje a gente tem mais de 50 mil alunos pra vocês terem uma ideia. Quarto combinado, avise as pessoas que você está estudando. Isso pode parecer bobagem, mas não é. O pessoal da sua casa às vezes não tá acostumado que você estuda. Ou eles não têm essa cultura, esse comportamento do estudo. Então o que nós precisamos fazer? Avisar. Então, gente, das 20 e 30 às 9 e 30, 9 e 40 da noite, eu tô estudando. Não me encha o saco! Já fala logo assim, né? Chega de perturbar! Já dá uns gritos aí. Ai, mãe, não vai ter janta? Não! Vai você hoje fazer janta. Hoje eu tô com compromisso com a minha prosperidade. Ah, pai, hoje você não vai brincar, assistir o jornal com a gente? Não! Hoje eu tô fazendo um curso. Então eduque as pessoas da sua casa. Claro que eu tô brincando pra gente fazer de uma maneira leve, mas é muito sério isso. Porque às vezes você tá estudando um conteúdo, as pessoas acham que você tá brincando. Toca a campainha, pede pra você ir lá, chega a comida, pede pra você descer, buscar. Não, eu tô fazendo um curso, não posso perder nada. De repente eu vou falar uma coisa aqui, um minuto que você perde, de repente é uma coisa que ia mudar a tua vida. Porque às vezes a aula inteira não é pra você. Às vezes uma frase é pra você. Mas você precisava estar aqui a semana toda pra ouvir aquela frase que você fala Putz, eu fiz um download. Sabe por quê? O universo só dá pra quem já tem. Olha que download. O universo só dá pra quem já tem. Então, se eu tenho, o universo me traz. Por isso que muita gente permanece na escassez. Porque não tem. Vou explicar isso daqui a pouco, agora pode parecer confuso, daqui a pouco pra você vai esclarecer bem, tá? Tenha o seu material em mãos, estude, anote, escreva os downloads que eu vou falando aqui que vai te ajudar muito, tá bom? Você pode enviar perguntas. Por mais que eu esteja aqui dando aula pra você, o chat tá aí correndo, a minha equipe tá aqui, as principais perguntas eu respondo amanhã. Quando termina a aula eu volto lendo tudo, é muito importante vocês participarem, tá? E agora eu quero pedir uma salva de palmas pros nossos mais de 50 mil alunos. que graças aos... Pode pôr aí, Léo, palmas, palmas, palmas pros nossos alunos. Sabe por quê, gente? Graças aos 50 mil alunos, mais de 50 mil alunos que nós temos hoje, nós podemos dar esse curso gratuito pra tantas outras pessoas. Porque os alunos que entraram na nossa plataforma, compraram o curso, receberam o livro, mudaram a vida deles, mantém toda essa estrutura funcionando. Ou vocês acham que manter um estúdio como esse grande, todas essas câmeras funcionando, iluminação, profissionais que vivem disso, que trabalham com isso. Nossa equipe já tem aí uma média de 30 pessoas que trabalham com a gente direta e indiretamente. Então, nós geramos emprego. Então, essas pessoas precisam do dinheiro, do salário, né? Então, tudo aqui flui com prosperidade. Então, graças aos mais de 50 mil alunos, nós podemos dar esse curso de graça pra vocês, né? E que bom que essas pessoas compraram o curso, investiram na vida delas, e esse dinheiro é revertido pra tantas outras pessoas que, de repente, nesse momento da vida, estão assistindo esse curso gratuitamente, tá? Então, eu não podia deixar de agradecer. O que vai começar a me acontecer essa semana, William? Puxa vida, tem tanta coisa. Essa semana, essa semana mesmo, já, hoje é segunda-feira, essa semana mesmo, você vai voltar a ver os seus objetivos mais claros, você vai acessar os seus sonhos distantes, você vai limpar velhas crenças, tudo isso aqui comigo essa semana, você vai enxergar o que eu te bloqueio, eu vou fazer um exercício que mostra o que está te bloqueando, você vai ser valorizado e elogiado, essa semana você vai ser elogiado, você vai falar assim, opa, que coisa diferente que aconteceu comigo hoje, você vai ver pessoas novas entrando em sua vida, você vai acelerar os seus resultados que antes estavam parados, eles serão acelerados, você vai se surpreender, você vai ser uma usina de sentimentos abundantes, você vai ter ideias rentáveis, aquelas ideias que vão se transformar em dinheiro, saber que essa semana mesmo, hoje em mês, essa semana mesmo, você pode ter uma ideia rentável e essa ideia se transformar em dinheiro para você, você vai usar a lei da atração consciente, maioria, mais de 86% das pessoas usam de forma inconsciente, você vai aprender aqui comigo a usar ela de forma consciente, ainda hoje na aula, eu vou explicar o círculo da observação inconsciente, você vai ter uma conexão muito rápida com o dinheiro, você vai parar de se preocupar com o dinheiro, porque quando a gente está pré-ocupado, a gente está ocupado antes do tempo, olha o download, a gente está ocupado antes do tempo, pré-ocupado, é o culpado antes do tempo, é aquele que está preocupado com o dinheiro, com os boletos, com as coisas que tem para pagar, aí o dinheiro foge de você, você está vibrando a energia da escassez, vou explicar isso para você também, então você vai ter uma conexão muito rápida com o dinheiro, com as técnicas que eu vou ensinar aqui, os conteúdos que a gente vai se aprofundar, você vai conhecer, reconhecer, conhecer os sinais do universo, porque o universo manda sempre sinais, às vezes a gente não conhece esses sinais, a gente não entende esses sinais, então a gente vai aprender aqui, vai resgatar a sua fé, a nossa fé que antes está abalada, em momentos difíceis, a gente tem a nossa fé abalada, fé significa força espiritual, não tem nada a ver com religião, fé significa força espiritual, F de força e de espiritual, então quando eu falo que nos treinamentos a gente vai resgatar a nossa fé, isso é muito forte, muito, Jesus sempre nos ensinava, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para aquela montanha, mova-se de lugar e ela vai se mover de lugar, só que Jesus nunca dizia assim, ah, eu acho que você tem que levantar e andar, ah, eu acho que você, ó, levanta e anda, não, era sempre uma ordem, levanta e anda, sempre verbos no imperativo, então você vai aprender a resgatar a sua fé, mas não a fé religiosa, aqui a gente não fala para religião, a gente está falando para pessoas, para seres humanos, então a fé que eu estou falando é a força em você, porque Deus está em nós, Deus não está nos palácios de pedra, de madeira, nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, nos terreiros, Deus não está nas sinagogas, Deus está dentro das pessoas, então existe um Deus dentro de você, você é imagem e semelhança do que é bom, do que é verdadeiramente grande, então é essa fé que nós vamos resgatar essa semana, você vai restaurar o seu direito de ser rico, comenta aqui para mim, tenho direito de ser rico, quero subir agora, ver aqui o chat bombando, tenho direito de ser rico, vai digita, tenho direito de ser rico, você vai determinar já, tenho direito de ser rico, tenho direito de ser rica, coloca aí já no chat, manda para mim essa energia, já flui, vamos fazer o chat aí bombar, tá bom? Depois que você comentar no chat, fecha um pouquinho a página do chat, fecha só um pouquinho e clica no joinha que tem aí, curte, não é para mandar joinha no chat, é para você clicar no joinha, se inscrever no canal aqui, que a gente está transmitindo para você, tá bom? Por que eu falei para você aqui no número de 15 que você vai restaurar o seu direito de ser rico e aí você vai fazer uma cocriação? Porque Deus é criador e nós somos cocriadores, gente, eu amo essa frase e a mim fez muito sentido porque eu sempre gostei de estudar essas questões e a gente dizia, puxa, mas quando a gente diz Deus quis assim, Deus fez o melhor, Deus sabe das coisas, eu estou terceirizando a minha responsabilidade de criar a minha vida porque a gente já tem uma coisa chamada livre-arbítrio, concorda comigo ou não? se a gente tem um livre-arbítrio e livre-arbítrio é a liberdade de escolha, a gente tem esse livre-arbítrio e a gente faz certas escolhas, só que as escolhas elas são baseadas em como a gente vê a vida, se você tem crenças muito enraizadas de escassez, você vai fazer escolhas na vida voltado para a escassez, para a falta e às vezes não é culpa sua porque é o jeito que você aprendeu, porém, quando você se torna consciente e nesse treinamento eu vou ajudar você a se tornar de forma consciente, você vai compreender que você é co-criador da tua realidade, então nós somos co-criadores da nossa realidade e eu vou voltar, volta lá Tiago, no número 15 aqui ó, restaurar o seu direito de ser rico, porque você nasceu com o direito de ser rico e ele foi tirado de você, nós vamos agora restaurar, você vai restaurar a tua mente de prosperidade, tua mente de abundância, porque Deus é criador e nós somos co-criadores, é a mesma coisa quando eu escrevo um livro, o quinta essência é um livro, certo? Então esse livro aqui eu escrevi com tudo que eu sei sobre a lei da atração e tudo que eu pesquisei a minha vida inteira, por isso que ele é um livro grossão assim, porque é um livro de estudo, não comecem a perguntar no chat, onde compram o livro? Calma, calma, que na quarta e na quinta aula eu vou explicar como é que vocês vão fazer para ganhar o livro, tá bom? Então fica comigo aqui essa semana, porque na quarta, na quinta aula eu vou explicar como é que você vai fazer para ganhar o livro. Então muita calma, fica comigo aqui essa semana. Eu só estou te mostrando que esse livro que eu escrevi, ele diz assim aqui, você não tem como fugir, a lei da atração está agindo como sem você saber ou mesmo sem você acreditar nela. Então é muito conteúdo e eu vou derramar todo esse conteúdo para você essa semana. Então tem muita coisa para a gente estudar, tá? Então, ah, lembrei o que eu ia falar, tá vendo aqui meu nome? William Sancho é o autor. Agora, se o Márcio fosse co-autor do livro, ia ser o William Sancho autor e ele me ajudou a escrever, então ele é co-autor. Então vamos imaginar que Deus é o autor e nós somos co-autores da nossa própria história. Não é bonito isso? Faz muito sentido. Faz sentido para você? Se estiver fazendo sentido, comenta aqui para mim que é muito importante também, tá? Gente, quando a gente muda a nossa vida, a gente muda uma vida e a gente vai perceber que as coisas vão melhorando para nós, é como uma maré que sobe. E a maré não sobe só para um, sobe para todo mundo. Olha que download, né? Vou pegar a plaquinha aqui só para você saber, ó. A maré quando sobe, não sobe só para um, sobe para todo mundo. Então quando você mudar de vida, vai mudar de vida a tua família também. Quando uma pessoa traz luz para a família, para o esclarecimento, para a luz de consciência, você melhora a vida de muita gente, tá? Anota aí o que é lei da atração. William, o que é essa lei da atração que você tanto fala? Gente, vocês viram quanta coisa a gente precisou estudar para chegar na lei da atração? Eu já expliquei para você de pensamento governante, mente consciente, mente subconsciente, de crenças. Então tudo que eu estou falando aqui é conteúdo. É que eu faço uma aula muito leve, como se fosse uma conversa. Eu não faço aquela aura, aquela aula teórica, aquela coisa chata, nananã. Eu sempre fui assim. Até quando eu dava aula na faculdade, minhas aulas eram assim. E a hora que eu dava aula no direito, mas as minhas aulas eram bem leves, porque eu acho que quando a gente está leve, a gente ri, a gente brinca, comenta e tal, e a gente aprende e grava tudo isso, né? O nosso cérebro é muito, muito mais fácil. Bom, a lei da atração, ela explica que os pensamentos das pessoas, tanto conscientes quanto inconscientes, ditam a realidade de suas vidas, estejam elas sabendo ou não. A lei da atração, gente, é uma lei universal. Então, quando você acredita nela, ela está funcionando. Quando você não acredita, ela está funcionando também. Ela não é algo esotérico, religioso, que eu preciso acreditar, por fé, para ela funcionar. não, não é nada disso. Ela já está funcionando para você, queira você ou não. Então, é uma lei natural. A lei da atração é uma lei natural, assim como a lei da gravidade, por exemplo, a lei de ação e reação. A lei da gravidade e essas leis universais, elas são tão importantes e elas hoje são descobertas, mensuráveis, calculáveis, que hoje pode sair um foguete aqui da Terra e o foguete pousa lá no outro planeta, no exato lugar que foi calculado para ele pousar. É assim ou não é? Porque pode-se fazer um cálculo de como é a gravidade lá, aqui e tal, e tal, e tal, e tal. Então, a lei da atração, durante muitos anos, ela fez parte de um grupo de pessoas somente. Grandes líderes, grandes reis, pessoas influentes no universo. Universo, eu fui longe, né? No planeta Terra! Pessoas influentes no planeta Terra dominavam esse poder, porque era um segredo. Para muitas pessoas foi guardado o segredo. Em 2006, houve um boom no universo que foi um documentário chamado O Segredo, com base no livro O Segredo da Rhonda Barney. Esse livro mostrou para o universo o que era a lei da atração. Legal! Só que só mostrou o que era a lei da atração e que ela existia. não se aprofundou. Por isso que eu tomei o cuidado de fazer um estudo. E quando eu falo de estudo, eu mostro o livro mesmo, que é um livrão bem grosso. E eu repito, não se preocupe em comprar o livro que na quarta-feira eu vou contar para vocês como é que vocês vão fazer para ganhar esse livro e recebê-lo em casa. Tá? Não sei se eu vou mandar autografado. Estou pensando em... Quarta-feira eu conto. Quinta-feira, né? Não é quarta-feira. É quinta-feira. Quinta e sexta-feira. É na quarta e na quinta aula eu conto, tá bom? E aí vamos para frente que tem muita coisa. Tem muito conteúdo ainda para a gente estudar. Tem uma frase do Bob Proctor e ele faz parte desse documentário Segredo que é a lei da atração está sempre em funcionamento. Quer você acredite nela ou não, quer você compreenda ou não. Bob Proctor. Então, do livro e do documentário The Secret, né? Então, a lei da atração ela está funcionando. É claro, existe coisas por trás da lei da atração que eu vou te contar essa semana passo a passo. E também existem sentimentos que bloqueiam. Então, por exemplo, hoje eu vou revelar esse segredo número 1. Você está vendo aqui na minha mesa a caixa número 1, a caixa número 2, a 3, 4 e a 5. Eu vou revelar essa semana em cada aula um segredo, tá bom? Então, hoje eu já vou abrir a caixa preta número 1 que é como se fosse a caixa preta da nossa mente. Um grande problema é que a maioria das pessoas está com a lei da atração de uma forma muito lenta. Então, segundo os meus estudos e as pesquisas que eu faço, os anos que eu atendi em consultório, mais de 20 livros publicados, etc. E mais de 2 mil palestras que eu já fiz, gente, workshop, nesse mundo inteiro. Eu percebi que 86% das pessoas elas têm as realizações, os sonhos da vida delas de uma forma muito lenta, muito morosa. Elas até conseguem alguma coisa, mas levam muitos anos. Você pode reparar que essas pessoas quando vão sonhar, elas já determinam, elas falam daqui 2 anos eu vou trocar de carro. Aí demora 5, 6. Daqui 10, 20 anos eu vou comprar minha casa própria. Aí demora 15, 20, 40 anos para conseguir a casa própria. Isso quando consegue. Então 86% das pessoas estão usando a lei da atração a seu favor de uma maneira lenta. 10% das pessoas mundialmente são pessoas comuns. Elas querem alguma coisa, trabalham, insistem, dá errado, bate a cabeça, mas conseguem fazer. Eu era assim. Eu estava nessas 10%. Nem era da forma lenta, porque eu fuçava. Quando falavam para mim, você não vai conseguir aí, que eu fuçava, eu dava um jeito e eu queria dar um jeito de fazer, de acontecer e eu ia lá. Só que quando eu descobri a lei da atração acelerada, eu passei a fazer parte dos 4% das pessoas no planeta somente. Por mais que você diga o mundo está em crise, todos os anos, todos os anos, guarda o que eu vou te dizer. Por mais que você diga que o mundo está em crise e que está difícil, todos os anos surgem novos milionários. De que lado você quer estar? Daquelas pessoas que estão na escassez reclamando da vida e que nada funciona para elas? Ou você quer fazer parte do número de novos milionários presentes no planeta? Se você tem raiva de rico, se você tem raiva de milionário, aqui é o teu lugar errado. Se você diz assim, ah, rico tudo é safado. Ah, rico não entra no céu. Aqui não é o teu lugar. Ou se você quer mudar esse pensamento. Porque se você tem raiva de rico, não tem como você ser rico. Não tem como você ser próspero. Se você acredita que rico só consegue ser rico quem engana e quem passa a perna nos outros ou quem puxa saco, você não vai pra frente. Agora, vamos imaginar o seguinte. Você pode fazer uma viagem. Vamos imaginar que você vai de São Paulo pro Rio de Janeiro. De ônibus. Quanto tempo você leva mais ou menos de ônibus de São Paulo pro Rio de Janeiro? Dez horas? Oito horas? Nove horas? Por aí, né? Se o motorista for rapidinho, umas nove horas. Se eu for de ônibus, eu vou gastar umas nove horas. E se eu for de avião, quanto tempo eu levo de São Paulo pro Rio de Janeiro ou de Rio de Janeiro pra São Paulo, eu vou levar mais ou menos uns quarenta minutos, cinquenta minutos, no máximo, de voo, voando, né? O que é a lei da tração acelerada, William? É a sua passagem de avião. Eu posso chegar até meu sonho? Eu vou chegar. Mas eu posso demorar mais. Ou eu posso ir mais rápido. Comenta aqui pra mim. Você quer ir de uma maneira lenta ou você quer ir de uma maneira rápida? Escreve aqui pra mim. Você quer a tua casa própria, o teu carro zero, o terreno pra construir sua chácara, sua casa na praia, sua cirurgia plástica, as viagens pelo mundo. Quem me acompanha nas redes sociais vê quanta viagem linda eu faço. Recentemente, acabei de fazer uma viagem lindíssima. Eu vou sempre colocando nas redes sociais, até pra animar vocês que é possível, né? Gente, quando eu era jovem assim, jovem eu sou ainda, né? Quando eu era adolescente e tal, eu via passar avião. Era uma realidade tão longe de mim e eu ainda falava, eu vou andar lá. Eu vou estar lá um dia, eu vou voar de avião. E a primeira vez que eu voei de avião, eu falei, eu consegui. Hoje eu nem perdi as contas quantas vezes eu já voei de avião, quantos passaportes eu já tive que fazer, quem encheu. Então, você vai estar nesse número de pessoas prósperas. Então, você já está de um jeito lento, agora você vai fazer de uma maneira positiva. Primeira coisa, a lei da atração é uma lei secundária. Você tem que ter essa informação gravada na tua cabeça. A lei da atração ela é secundária. Sabe qual é a lei primária? É a lei da vibração. É uma coisa que ninguém te conta. Segunda coisa, eu vou explicar mais profundamente isso, tá gente? Só estou apresentando aqui. Segunda coisa, entender o que está por trás da vibração. Então, se a lei da atração é o nome mais famoso, olha, eu escrevi no livro Quinta Essência é o nome do meu método, que é o que você está fazendo agora, chama-se Quinta Essência. Quinta Essência, eu coloquei lei da atração, mas poderia ser lei da vibração, porque o que está por trás da lei da atração é a vibração, ela que comanda tudo. Mas, William, o que será que está por trás da vibração? Os sentimentos gerados pelos pensamentos são magnéticos e eles possuem uma frequência. Vamos imaginar agora que você tem um pensamento aí funcionando na sua cabeça. Ele pode ser de escassez, de dor, de depressão, de insônia, de ansiedade, de raiva de alguém, de ódio, de vingança, ele pode ser um pensamento negativo. Esse pensamento está o tempo todo produzindo em você uma vibração e é o que está por trás da nossa vida, né? E de onde vem o William Expressão a lei da atração não funciona pra mim? Porque muitas pessoas aprenderam a lei da atração de uma forma rasa. se você vê, tem muita bobagem na internet sobre lei da atração. Tem pessoas que se dizem especialistas em lei da atração e só falam bobagem. Eu fico assustado quando eu vejo muitas vezes pessoas que estão na internet falando coisas que está errado, né? E aí essas pessoas assistem esses vídeos e se acham, né? Eu sempre fiz o seguinte, toda vez que eu estudei alguma coisa, eu apliquei na minha vida, vi o resultado, depois apliquei de novo, vi o resultado. Apliquei na minha vida, testei, treinei, vi o resultado. Três, quatro vezes. Depois eu coloco nos meus livros, depois eu faço nos meus cursos. Ensino as pessoas a técnica que funcionou para mim. Tudo isso que vocês estão estudando aqui, eu fiz na minha vida, né? E a gente tem, inclusive, um canal chamado Lei da Atração Sem Segredos, né? Eu abri um canal chamado Lei da Atração Sem Segredos na internet, tem muito vídeo pra você estudar só sobre a lei da atração com muita credibilidade, tá? Agora, vamos aprender o que tá. Lei da Atração tá aqui. A lei, só que Lei da Atração ela desce porque ela só é a mais famosa, mas o que tá no comando é a vibração. Nós vibramos. Então os nossos pensamentos, eles são poderosos. Então tudo aquilo que eu penso, eu sinto, então vem o sentimento e em segundo lugar, em terceiro vem a vibração. Se você olhar essa foto que eu coloquei agora aqui, você vai ver que é uma pessoa e em volta dela nós temos uma vibração. Ainda essa semana você vai aprender aqui comigo sobre a assinatura energética. Então a gente tem uma assinatura energética pra estudar com profundidade e a gente vai aprender isso aqui. Então pensamento, sentimento e vibração. Então todo pensamento ativa instantaneamente o meu sentimento que se transforma numa vibração. Não tem lugares que você vai que você não quer ficar? Que lugar tem uma vibração? Você quer ir embora. Não tem pessoas que chegam perto de você que você não vê a hora de sair de perto delas? Porque elas têm uma vibração, tá? Agora guarda que isso aqui vou até pegar a placa que isso aqui a hora que eu mostrar você vai ver o download que é. Mostra, Tiago. Sobre o que você mais pensa você se torna. Olha esse download. Sobre o que você mais pensa você se torna. Sabe por quê? Porque o teu pensamento governante vai o tempo todo vibrar. Penso, sinto, vibro. Penso, sinto, vibro. Automaticamente aquela vibração se transforma em torno em volta do meu corpo uma assinatura energética. Você não vai no cartório e não cadastra sua assinatura lá e o cartório o cara do cartório fala dou fé, né? Essa assinatura é verdadeira. Imagina que em volta do teu corpo tem uma assinatura em volta do teu corpo tem uma assinatura energética e tá te conectando a tudo que você tem até hoje. Se você quer mudar a tua vida você tem que ficar comigo nessas cinco aulas dessa semana. Dá uma olhada. Pensamento eu vi pensei senti vibrei. Quando eu faço isso repetidamente através do meu pensamento governante eu crio uma frequência vibracional. Quando você quer ouvir rock você conecta no rádio numa emissora que vai pegar o sinal da rádio rock e vai transmitir as músicas certas que eu quero ouvir. Quando eu quero ouvir músicas românticas eu vou colocar numa emissora no número certo que eu vou sintonizar com esse tipo de música. Quando eu quero ouvir notícias eu coloco lá no número certo no rádio pra ele captar a frequência vibracional os hertz as ondas eletromagnéticas e chegam até mim notícias. A pergunta que eu preciso fazer pra você agora é que tipo de coisa que tem chegado até você? Escassez, pobreza dor, enganação gente traída sócio que te rouba parente que te pede dinheiro e não paga é emprego que te manda embora entrevista que você vai e não te chamam é a tua conta é boleto que você tá porque parece que tá tomando conta da tua casa para! Nesse exato momento você vai aprender a trocar a tua vibração a tua frequência porque do jeito que a gente sintoniza com o universo ele me manda mais daquilo então a frequência vibracional primeiro ela tá ligada ao pensamento tudo se inicia no pensamento tudo que temos hoje no mundo real nasceu antes no mundo irreal no mundo da fantasia tudo essa mesa esse livro esse computador essas luzes essas câmeras tudo antes era no campo da fantasia na cabeça de alguém e se tornou realidade e nós compramos essa mesa eu comprei essa cadeira eu comprei esses livros essa estante essas luzes tudo foi comprado essa camisa esse óculos esse microfone e que bom que as pessoas vendem que bom que as pessoas vendem eu preciso abençoar as pessoas que vendem porque é importante né livros e microfone fio comida água tudo a luz que ilumina aqui tudo é vendável então por que você tem tanta raiva quando as pessoas vendem? como é que você quer fazer dinheiro? como é que você quer prosperar? como é que a tua empresa vai pra frente? como é que o teu negócio vai fluir? segunda coisa o sentimento que você traz eu tô hoje nessa aula 1 provocando muito você então essa aula 1 mesmo ela é provocativa amanhã eu vou aprofundar bem os conteúdos tá? sentimento o sentimento está intimamente ligado ao seu pensamento impossível pensar em algo ruim e não sentir o que se algo ruim acompanha então se eu tenho pensamentos ruins negativos eu vou automaticamente dar vida germinar sentimentos negativos terceiro aí vem a vibração somos energia em vibração tudo o que pensamos e sentimos produzimos uma vibração dando vida à frequência vibracional você é um imã humano atraindo tudo aquilo que pensa sente e vibra quem topa aqui comigo fazer um teste quero fazer um teste quem topa aqui comigo escreve eu vamos fazer um um checklist agora como diz o nosso colega checklist né vamos fazer um checklist um checklist do seu bloqueio eu quero saber aqui agora quem tá bloqueado pega uma caneta um papel você vai lá correndo vai eu tô falando desde o começo que é pra você pegar um papel e uma caneta você tá com essa cara de pamonhona aí você tá com essa cara de fralda cheia olhando pra mim pega um papel uma caneta vai porque nós vamos precisar de um papel uma caneta pra você anotar quantos pontos você vai fazer eu vou fazer perguntas aqui e eu quero saber quantos pontos você vai fazer no final do teste vamos fazer um teste esse teste é um teste de é uma análise comportamental que eu desenvolvi até pra gente saber que nível você está e é importante pra você também saber que nível que está né então vamos lá cada coisa que eu falar aqui se fizer sentido pra você marca um pauzinho aí que você fez um ponto tá bom no final eu quero saber quantos pontos você fez todo mundo entendeu eu vou falar aqui quinze hábitos e comportamentos quinze bem rápido tem que ser bem rapidinho pra vocês poderem pegar vamos pegar caneta e papel cada ponto que eu colocar e fizer sentido com você de um jeito ou de outro você já marca um tá você já teve vontade de desistir se você já teve em algum momento da tua vida vontade de desistir marca um ponto quero ver marca um pauzinho aí no final nós vamos somar presta atenção tem gente perguntando é pra contar todos é aí eu termino de falar tudo aí a pessoa vai contar não um vontade de desistir já sentiu isso marca um pauzinho vamos ver quanto você vai fazer tá bom dois você acha que não merece alguma coisa quando eu falo de dinheiro de prosperidade de sonho ou durante a sua vida inteira você tem uma sensação de não merecer as coisas se você já teve isso na sua vida algum momento de não merecer coisas boas marca aí mais um pauzinho terceiro hábito você crê que Deus é responsável por trazer tudo pra você mais um ponto fala pros outros os desejos antes de fazer algo por isso então vamos imaginar você quer fazer uma viagem e aí você conta pro teu colega de trabalho pra tua família pra tua cunhada fofoqueira você conta pra todo mundo o que você quer fazer pra você ter o aval das pessoas então inconscientemente você quer o apoio delas então presta atenção você fala pros outros os seus sonhos antes de fazer qualquer coisa se você já fez isso na sua vida marca mais um ponto cinco você quer aprovação antes de começar um projeto ou seja você só começa se o pessoal que tá à tua volta te apoiar marca mais um pauzinho aí mais um ponto seis você se sente cansado ou cansada ou velho demais pra recomeçar e eu amo a palavra recomeçar porque ao morrer e ao nascer ao mesmo tempo é quando eu decido recomeçar é quando eu morri pro velho e no mesmo segundo eu renasço pro novo então isso é o recomeçar isso é muito forte isso é muito bonito então seis se você se sente cansado ou velho demais marca mais um ponto sete por mais que você se esforce na vida nada acontece pra você nada muda tem pelo menos um ano ou dois que nada muda pra você por mais que você tá se esforçando olha que eu acho que eu tô falando com você hein oito você repete pras pessoas que lei da atração é bobagem ou você não acredita no poder do pensamento positivo você acha que nada vai dar certo pra você nona nunca ganha nada de ninguém nem do universo aquela rifa que você compra você nunca ganha aquela coisa que lá no mercado com cuponzinho você põe lá nunca ganha nada o pessoal traz presente pra todo mundo esquece o seu você nunca ganha nada de ninguém nem do universo marca mais um pauzinho acho que muita gente marca um pauzinho você marcou mais um pauzinho aí você ganha muita coisa 10 sensação de dar um passo pra frente dois pra trás sabe aquela sensação na vida que você fala agora vai dar certo agora vai dar certo aí você dá dois passos pra trás volta tudo fica tudo cagado de novo é o carro que quebra é do conta que chega aí meu Deus do céu tudo dá errado põe mais um pauzinho aí 11 já chegou a pensar que te fizeram até um trabalho espiritual aquela pessoa que fala assim nada pra mim funciona ah me fizeram um bloqueio me fizeram um banho de pipoca contrário me fizeram sei o que e você chegou até a pensar que a tua vida tá tão bloqueada que tem uma carga pesada aí na tua vida te atrapalhando marca mais um pauzinho você se sente burro sabe aquela pessoa que fala assim tô quebrando a cabeça e não consigo dar certo e não me sinto burro não consigo aprender isso já teve essa sensação marca mais um 13 sente que ninguém te ajuda você não tem apoio de ninguém sente isso você não tem apoio se você tem essa sensação marca gente isso é sua vida é você e você agora agora é a verdade é você e você nesse papel 14 até quer mudar de vida mas está cansado o suficiente pra começar qualquer coisa se você tem essa sensação marca mais um 15 e último hábito última experiência sempre cria a realidade contrária do que realmente você quer você sempre cria a realidade contrária daquilo que você sempre quer vamos ver quantos pontos você fez conta aí soma quantos pauzinhos você fez vê quantos pontos deram eu falei 15 não vai falar que deu 16 aí você vai com um pauzinho a mais então eu coloquei 15 comportamentos 15 hábitos vamos ver quantos pontos vocês fizeram e eu vou dar o resultado agora ó se você não fez nenhum ponto parabéns você já faz parte da lei da atração acelerada a lei da atração está funcionando pra você resultado desse análise comportamental se você fez de 1 a 4 pontos você está entre as pessoas comuns que é aquelas pessoas que batalham conseguem conquistam as coisas levam um tempo pra conseguir mas ainda conseguem se você fez de 5 a 15 pontos a lei da atração está lenta pra você e é com você que eu quero falar porque só você calça os seus sapatos só você calça os seus sapatos essa foto é uma foto triste que eu quero colocar aqui na tela pra você porque essa foto ela fica na cidade de Danúbio em Budapeste e é um monumento onde tem sapatos de ferro fundido esse monumento foi feito em homenagem aos judeus que infelizmente foram mortos nesse lugar porque quando eles eram mortos eles eram obrigados a retirar os sapatos então na beira do rio ficavam muitos sapatos então hoje existe esse monumento lá e eu peguei essa foto embora ela seja uma foto muito forte muito tensa é uma foto pra mexer com você só você calça os seus sapatos só você conhece a sua história só você trouxe você até aqui por mais que você durma com alguém na tua cama do teu lado só você conhece o que passa aí dentro de você porque só você calça os seus sapatos eu te dei 15 comportamentos aqui e você se auto analisou o teu comportamento e você se deu o resultado mostra aí Tiago tem gente que ainda tá perdida procurando ai cadê o resultado tá aí na tela ó gente vamos é rápido é papo a gente não tem tempo a perder não vamos que eu ainda vou revelar o segredo dessa noite o segredo número 1 é que tem muito conteúdo pra gente estudar então ó se você fez de 5 a 15% você está no grupo de 86% das pessoas que está com a lei da atração lenta na vida delas lembra a lei da atração é uma lei universal ela está regendo na tua vida com o sem você saber com o sem você concordar então ela já está funcionando pra você se você fez nesse comportamento que eu desenvolvi mais de 15 mais de 5 pontos você está na lei da atração tá negativa conta pra mim quantos pontos vocês fizeram aí agora vai fiquei curioso coloca aí no chat pra mim quero conhecer meus alunos né coloca aí quantos pontos vocês fizeram aqueles que quiserem contar aqueles que quiserem relatar tá bom coloque pra mim quantos pontos vocês fizeram lembra que eu falei que você é um imã como a lei da atração está o tempo todo respondendo a sua vibração é muito importante que preste atenção nos pensamentos que produz porque eles são responsáveis por acionar suas emoções e sentimentos produzindo assim a vibração você é um imã vivo e atrai aquilo que os seus pensamentos dominantes atraem imã é o seu estado dominante eu tenho um imã gigantesco aqui na minha mão esse imã é seu estado dominante ponto o que que é o estado dominante William é o que eu tenho na cabeça agora né então se eu tenho alguma coisa aqui ó de ferro ele vai atrair ó não tem nada entre o imã não tem nada entre essa tampa de ferro e ainda assim ele atrai ó certo a nossa mente ela funciona como esse imã atraindo tudo aquilo que a gente pensa sente e vibra o universo ele não escuta o que você fala ele escuta o que você vibra então a linguagem do universo é vibração tudo está vibrando na física quântica a gente aprende que tudo é vibração então por mais que a gente vê essa mesa estática ela também tem uma vibração eu tenho uma vibração você tem uma vibração aliás essa internet só está chegando aí na sua casa por conta de uma transmissão de uma coisa ou wi-fi você enxerga ele não, não tem fio mas eu chego na casa de alguém e peço a senha do wi-fi porque eu sei que ali tem uma energia que vai chegar a internet no meu celular então por mais que você falar eu não acredito nisso eu não vejo você tem tantas coisas no seu dia a dia eu dei o exemplo do rádio aqui que você sintoniza e recebe mesmo com o teu carro andando chega informação pra você no seu rádio tá então a gente tem um grande erro na vida que é criar a nossa vida através de uma observação inconsciente quando a gente não desperta a nossa consciência quando a gente não tá consciente daquilo que a gente tá fazendo a gente acaba criando uma realidade num círculo inconsciente dá uma olhada no círculo inconsciente que eu coloquei aqui pra vocês olha o círculo inconsciente funciona assim você observa o que vem você define em seguida a vida como positiva e negativa então você não tá no comando da sua vida você observou o que veio então isso é uma observação inconsciente e aí quando vem aquilo pra você você vai pra segunda etapa ao observar você emite uma vibração negativa positiva a vida só dá pra quem já tem a vida dá aquilo que você acredita aquilo que tá no poder do seu comando e aí a lei da atração se harmoniza com a sua vibração e te traz o que combina com isso resultando mais daquilo que você vibrou sejam coisas boas ou não vamos olhar o círculo da observação inconsciente agora hoje eu tô apresentando ele pra você mas amanhã no começo dessa aula eu vou aprofundar esse conteúdo que tem muita coisa pra gente estudar no círculo da observação inconsciente é que eu quero revelar ainda o primeiro segredo hoje que eu vou começar a aula de amanhã estudando ele com vocês tá então quando você observa o que vem então vem uma coisa na minha vida ó legal vem uma coisa na vida tá funcionando tá William vem uma coisa muito legal na minha vida eu vou acreditar que a minha vida é positiva agora vem uma coisa ruim eu falo puxa eu sou negativo nada pra mim dá certo tem coisa que aqui tá bloqueado tem gente aqui com uma vida bloqueada de mais de 10 anos nós vamos desbloquear essa vida essa semana tem gente aqui com a vida bloqueada de 20 anos nós vamos desbloquear você vai sair desse círculo inconsciente entrar no círculo consciente que eu vou trabalhar nele na aula 2 e 3 com vocês essa semana então essa semana ela é gradativa hoje amanhã depois quinta e sexta aí nós vamos concluir essa etapa da tua semana e da tua vida muita coisa aqui vai fazer sentido tá aliás gente de 1 a 10 quanto tá fazendo sentido a aula aqui pra você de 1 a 10 quanto tá fazendo sentido a aula tá comenta aqui pra mim 1 nada tá fazendo sentido 10 William o que você tá falando tá fazendo sentido máximo aqui pra mim porque ó o círculo da observação inconsciente eu vejo acredito eu acredito replico replico fico naquele resultado então eu acho que sempre vai ser assim tá então lembra que eu expliquei a gente tem a parte consciente da mente que hoje no começo da aula tá se você não pegou a aula vai ficar 23 horas no ar a gente tem a parte consciente que é a pontinha do iceberg e a gente tem a parte do nosso subconsciente que é toda a parte que está escondida o que tá escondido nesse subconsciente é o que tá trazendo pra você a tua vida lembra os pensamentos das pessoas tanto os conscientes quanto os inconscientes ditam a realidade de suas vidas gente eu prometi hoje no começo da aula que eu daria uma hora e pouquinho de aula mas eu tenho um conteúdo extra pra dar pra vocês que é o primeiro segredo porque eu já quero revelar o primeiro segredo hoje nós vamos nós vamos revelar esse primeiro segredo porque durante a semana eu vou revelar 5 amanhã é esse aqui ó a caixa é maior porque o chumbo é maior se esse primeiro aqui já vai fazer um boom na tua vida quando eu revelar o primeiro segredo da caixa preta humana é quando eu revelar esse primeiro segredo eu vou falar um pouco dele pra você então eu quero saber se eu posso dar esse conteúdo extra hoje quem vai ficar comigo aí quem vai ficar comigo você quer ver eu vou ficar William pode dar esse conteúdo extra que eu vou ficar mais um pouco com você eu vou saber quem tá empenhado aqui porque eu prometi dar um pouquinho uma hora e pouco de aula mas eu sei que já passou de uma hora e eu quero ainda aprofundar mais um pouco revelar mais algumas coisas com você tá bom então quem tá comigo vai continuar aqui porque eu vou revelar o primeiro segredo né olha quando nós olhamos pra vida em abundância espiritual e material os relacionamentos e carreira as nossas paixões nossas realizações nossos medos e carências nós estamos olhando diretamente para o espelho das nossas crenças mais profundas e muitas vezes crenças inconscientes tudo ao nosso redor são manifestações da nossa própria consciência pense um pintor o artista ele é independente da sua obra é uma criação interior que a tela traz como sua expressão exterior então dá uma olhada nesse quadro que eu tenho aqui no estúdio imagina o pintor ele tinha algo interno e ele imprimiu nessa tela a expressão dele né quando nós tomamos dimensão da nossa existência num todo desaparece essa separação do artista e da tela nós olha que bonito isso gente nós somos a tela a pintura os pincéis e também o artista nós somos o artista a pintura a tela os pincéis nós somos o resultado da nossa própria vida o pintor e a tela são separados nós e a nossa vida nós estamos juntos o tempo todo eu adoro essa metáfora o meu professor Amit Goswami o professor de física quântica ele tem uma frase que ele diz assim quando nos compreendermos a nós mesmos a nossa consciência compreenderemos igualmente o universo e a separação desaparecerá gente não tem separação mais não tem mais separação você e o universo nós estamos conectados porém nós vamos durante a nossa vida toda sofrendo com decepções com crenças limitantes coisas que nos atrapalham que nos colocam pra baixo e vai fazendo com que a gente vai ficando cada vez mais negativo a gente não vai acreditando mais nos outros a gente não vai acreditando mais na vida como um todo e a gente acaba que vai desistindo dos sonhos mas eu quero dizer pra você que sonhos nunca morrem eles apenas adormecem na alma da gente sonhos nunca morrem apenas adormecem na alma da gente esse sentimento aqui é o primeiro sentimento da caixa preta humana que eu vou revelar hoje amanhã eu vou revelar o número dois depois o número três o quatro e o cinco são cinco caixas pretas e cada uma tem um sentimento aí dentro que atrapalha a vida de muita gente e o primeiro segredo que eu vou revelar fica comigo que eu vou explicar o porquê que ele atrapalha a sua vida tá o primeiro segredo que eu vou revelar é a rejeição o primeiro segredo da caixa preta humana é a rejeição talvez você nunca tenha pensado nisso mas a rejeição está atrapalhando tua vida de uma tal maneira que você não se dá conta primeiro porque os seus pensamentos são de rejeição quem é rejeitado na vida em qualquer momento da vida tende a rejeitar ou se sentir rejeitado pensamentos de rejeição geram os sentimentos de rejeição e uma vibração de rejeição ah William mas eu nunca fui rejeitado foi rejeitado vamos imaginar que você estava lá na escola e o professor pediu pra lá criança ainda na primeira infância e o professor pediu pra montar um time de futebol ou de basquete de vôlei ou de queimada queira o que você queira jogar e aí todo mundo começa a escolher todo mundo e você vai ficando pro final e você não é escolhido e o professor te coloca em qualquer time porque ninguém te escolheu você pode não falar nada você pode não contar nada em casa mas dentro de você você guardou um sentimento de rejeição quando você acha que a sua mãe gosta mais do seu irmão do que de você quando você acha que o teu marido dá mais atenção pros colegas de trabalho do que pra você quando você acha que o teu pai fica mais no celular do que conversa com você você sente que ele gosta mais do que tá no celular do que as coisas que você chega pra mostrar pra ele ou do que você chegava pra mostrar pra ele quando você era criança a rejeição ela faz morada na nossa mente e ela nos atrapalha nos impede de avançar William isso atrapalha a minha prosperidade demais mas a rejeição faz com que você não se sinta à vontade merecedor você acha que sempre alguém vai te rejeitar por você achar que vai ser rejeitado você já rejeita ou simplesmente não vai pra não sentir aquela sensação novamente isso pode acontecer em qualquer fase da sua vida em qualquer idade esse sentimento vai viver aí dentro de você eu sei que muita coisa tá vindo na sua cabeça agora quando eu revelei o primeiro sentimento essa semana eu vou revelar cinco hoje o primeiro nessa caixinha já foi essa bomba que eu joguei no teu colo que foi a rejeição amanhã eu vou me aprofundar muito nesse conteúdo de rejeição e pra amanhã eu quero que você faça uma lição de casa você vai pegar um papel e você vai escrever mesmo no papel dois momentos que você se sentiu rejeitado isso é uma lição de casa nós vamos fazer uma lição de casa ó listar dois momentos que você sentiu que a rejeição foi presente ah William parece que aquela situação é boba eu acho que não vai dar em nada coloca sabe quando as suas amigas fizeram uma festa e não te convidou sabe quando os seus colegas de trabalho desceram pro happy hour e todo mundo desceu pra comemorar no happy hour brincaram riram lá no happy hour e depois você só viu pela rede social você se sentiu rejeitado a rejeição se fez morada no teu coração pode você não ter dado atenção mas amanhã quando eu te mostrar o quanto esse sentimento atrapalha a tua prosperidade quanto esse sentimento está impedindo você de avançar de ter ideias rentáveis de ver oportunidades de ver negócios oportunidades né oportunidade bate a nossa porta mas ela não gira a maçaneta a gente precisa aprender a ver as oportunidades porque quando a gente não pega oportunidade ela vai pra mão de outra pessoa olha que puta download hoje olha que downloadão a oportunidade quando vem pra tua vida e você não enxerga ela não deixa de existir ela vai pra mão de uma outra pessoa então dá uma olhada aqui nessa sequência pensamento de rejeição sentimento de rejeição vibração de rejeição ah William nunca me senti rejeitado nem nunca rejeitei tudo bem vem comigo pra aula número 2 amanhã que você vai ver quanta coisa eu vou trabalhar com você essa lição de casa ela é muito importante tá senta um pouquinho agora depois da aula e escreve não deixa pra depois não pega um papel e agora que tá quente o conteúdo da aula já já entra nisso já responde sabe por quê? quando a gente tá numa vibração muito baixa a gente tá num estado de sofrimento então a rejeição a raiva o ódio a vergonha o medo a insegurança a ansiedade a depressão a culpa o rancor a escassez a ingratidão a dor fazem com que você vibre muito mais baixo esses sentimentos essas emoções puxam você pra baixo você está sempre no estado de sofrimento pra você entrar numa frequência vibracional alta no estado de prosperidade a gente precisa limpar esses sentimentos ruins esses sentimentos negativos e entrar na confiança no amor na alegria na segurança na paz na perseverança na gentileza e tantas outras coisas que eu nem escrevi aí pra você entrar no estado de prosperidade olha quanta coisa nós estudamos hoje sua mente cria sua vida mente consciente e subconsciente o que é a lei da atração o que é a lei da atração acelerada nós fizemos o checklist do bloqueio quantos pontos você fez depois eu expliquei lei da atração consciente e inconsciente amanhã eu vou me aprofundar nesse assunto porque hoje eu mostrei pra você o círculo da observação inconsciente nós vimos sobre lei primária vibração é a causadora de tudo pensamento sentimento vibração nós somos muito uma incubadora quântica amanhã eu vou falar mais sobre isso o primeiro segredo rebelado foi a rejeição estado de sofrimento estado de prosperidade nós vamos sair agora do estado de sofrimento nós vamos entrar no estado de prosperidade hoje muita coisa ficou aberta nós vamos amanhã aprofundar amanhã eu vou fazer um exercício pra gente limpar essa rejeição cuidar disso tá vem comigo e chega pontualmente às 20h30 agora nós vamos fazer o seguinte pega meu telefone aqui ó meu telefone tá aqui meu celular eu vou agora aqui pro meu instagram ô Léo mostra aí na tela o meu instagram ó vou entrar agora no meu instagram tá aqui o meu instagram William Sanchez Oficial mostra aí na tela pro pessoal eu vou entrar aqui agora eu vou fazer uma postagem e vou perguntar qual foi o principal download não precisa ser quando eu bati aqui não conta assim qual a principal anotação que você fez qual foi a principal anotação que você fez qual foi o principal download que ficou pra você hoje dessa aula o que mais ficou pra você hoje dessa aula você não vai responder aqui no chat você vai responder lá no meu instagram que eu tô indo pra lá agora quero ver as respostas de vocês me segue me acompanha lá e responde pra mim deixa um comentário e amanhã 20 e 30 aula 2 e amanhã na aula 2 olha que caixa pesada ó tá pesado esse sentimento número 2 amanhã eu vou revelar o sentimento número 2 mas antes a gente vai estudar bastante sobre rejeição que eu não vou deixar você assim não eu já sei que tem gente que chorou que lembrou de coisas assim né não vai acontecer isso não vamos amanhã trabalhar vamos estudar e amanhã tem muita coisa vamos lá pro instagram agora eu quero saber o que o pessoal tá achando da aula